Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós trabalhamos com funções e hoje nós vamos melhorar esse conceito. Nós vamos criar um sistema que vai realizar várias operações aqui com o intuito de trabalharmos muito mais com funções. Vamos explorar 100% esse assunto, pessoal. Vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu Visual Studio aberto e nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um sistema que vai executar várias operações matemáticas, vai calcular o fatorial de um número, vai verificar se o número é primo ou não. E nós vamos usar todo tipo de função, toda maneira existente de se utilizar a função, nós vamos usar aqui no nosso projetinho, beleza? Então vamos criar um novo projeto, aplicativo de console.net framework, nome, aula, 23, criar e vamos aguardar aqui a construção do template. Pronto pessoal, está aí o nosso template bonitão, beleza? Primeira coisa que nós vamos fazer, o nosso sisteminha, o usuário vai poder escolher o que ele quer executar. Então nós vamos criar um menu, tá? E aqui primeiramente pessoal, eu vou criar um menu sem função e depois nós vamos transformar esse menu em uma função, beleza? Se eu fosse criar um menu simples, o que eu iria fazer? Eu iria fazer isso daqui, ó. E eu viria aqui, ó. Console.WriteLine Sistema Matemático Esse é o nome do nosso sisteminha aqui, ó. Bem simples. E aqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Console.WriteLine, o que ele vai fazer? Calcular o fatorial Então ele vai poder calcular o fatorial E para a pessoa determinar o fatorial de um número, ele vai ter que digitar a opção 1, ó. Digitei 1 Eu vou calcular o fatorial de um número, beleza? Console.WriteLine Verificar se um número é primo Console.WriteLine E aqui Efetuar a divisão De um número inteiro Faltou aqui colocar o 2 E faltou aqui colocar o 3, ó. Então, tá aí Criamos o nosso menu Danilo Vai ter somente essas três opções? Por enquanto sim, pessoal. Com isso aí Nós vamos conseguir Abordar Tudo dentro das funções Tá? Tudo que existe Para trabalhar com função Nós vamos conseguir abordar aqui Nesse primeiro momento Maravilha E aqui Vamos colocar um console Ponto WriteLine Sair Eu tenho que sair do meu sistema Então, aqui O sair Vai ser o número 10 Então, sempre quando o usuário Desejar sair do sistema Ele vai ter que digitar o número 10 Por que 10, Danilo? Porque vai ter Mais um montão de número Aí pra frente Que você pode digitar Criar aqui No seu sistema Melhorar ele Tá? Deixa legal o número 10 Pronto E agora Eu vou fazer o que? Eu vou colocar aqui, ó Console Console Ponto Write Escrever na tela Não vou pular a linha E eu vou fazer o que, ó Opção Qual que é a opção? O usuário vai ter que digitar aqui Opção Tá? Eu vou tirar até o 10 Vou deixar 4 Vai Só tem 3 itens O quarto é o sair Pronto Qual que é a opção? E aqui eu vou fazer a leitura Tá? Para fazer a leitura Pessoal Eu tenho que criar A minha variável Que vai armazenar Eu vou criar E já vou usá-la Então Int Op Opção Recebe Converte Ponto To Int32 Readline Então já fiz a leitura Converti para inteiro Já guardei na variável Que eu acabei de criar Pronto Tá aí Esse É o nosso menu Tá? Então aqui Depois disso É o nosso programa O que eu vou colocar aqui Também Ó Console Ponto Clear O que o Clear faz? Limpa a tela Então toda vez que ele Começar o nosso programinha Ele vai limpar a tela Tá? Esse é o nosso menu E aqui eu poderia Já começar o programa Ó Se eu fosse executar Apenas uma vez Né? Como assim? If Op Se a opção For igual A 1 O que que eu vou fazer? Eu vou calcular o fatorial Correto? If Opção Igual a 2 Eu vou calcular O Verificar se o número É primo ou não Tranquilo? Então O que que eu vou fazer? Primeiro de tudo Eu quero criar uma função Com As opções Do nosso menu Então eu vou recortar aqui Vou vir aqui Ó Vou criar uma função Estetic Essa função Vai me retornar O valor Int Ó Menu Menu Pronto E o que que vai ter aqui no menuzinho? Vai ter tudo isso daqui E o que que eu vou retornar? Vou dar um Return Op Vira o que legal? Estou retornando O valor da opção Que o usuário Digitou aqui Pronto Está aqui o nosso menu Vira Que legal Muito legal né E como Nós precisamos ter um verbo Geralmente Nas nossas funções Executar Menu Ou melhor Vou colocar aqui Exibir Menu Então exibir menu Ele exibe o menu Na tela E eu ainda Recebo aqui de brinde O valor da opção Do menu Tranquilo? Então o nosso menu Já está resolvido Agora nós vamos fazer o que? Agora nós vamos vir aqui E nós vamos criar Pessoal Nosso programa A nossa opção do menu Então Int Op Recebe 0 Pronto Que é a opção do menu O que a pessoa escolheu E eu vou fazer o seguinte Enquanto Olha o while aqui Op For diferente de 0 Só que não vai ser diferente de 0 For diferente de 4 Porque para sair do sistema O usuário vai ter que digitar o que? Digitar 4 O op começou com 0 Então o que vai acontecer? Op é diferente de 4? É É 0 Vai entrar aqui dentro Entrou aqui dentro Eu vou fazer isso Op Recebe E aqui eu vou chamar Pessoal Vou mandar executar a minha função Exibir menu E olha a primeira função Que nós criamos aí Uma função que retorna Valor Retorna o valor E Olha que show de bola E além disso Ela retorna o valor Ela não recebe parâmetro algum Para funcionar Então por si só Ela consegue resolver o problema Proposto Por ela Então toda função Tem como finalidade Resolver um problema Que você tem Então ela não precisa de parâmetro Para ela resolver o problema Que ela tem que resolver Tá aqui ó Pronto Fechou E aí aqui dentro do nosso while Vai os nossos ifs Os ifs vão aqui dentro Tranquilo Só que ao invés de utilizarmos o if Pessoal Eu vou utilizar outra coisa com vocês Eu vou utilizar esse indivíduo aqui Is with switch O pessoal costuma falar Né Para que ele serve? Ele é como se fosse um if Ele funciona assim Switch Caso O valor daqui O valor de quem? Da variável op Caso O valor da variável Vai ser assim Deixa eu explicar Para vocês Case 1 E aí aqui Eu vou colocar 1 Break Aqui Show de bola Então ele vai fazer assim Caso O valor de op Seja 1 Ele vai executar Tudo que tem aqui Na frente dos dois pontos Até chegar no break Caso seja 2 Ele vai executar Tudo que tem aqui na frente Até chegar no break Caso seja 2 Caso o valor da variável Seja 3 Tem 3 aqui Tem Ele vai executar Tudo que tem aqui na frente Até chegar no break E se não for nenhuma desses três Ele não vai fazer nada Vai sair fora E não vai executar Então ele só vai executar Se for 1 Caso seja 1 Ele vai executar tudo que tem aqui dentro Se for 2 Vai executar tudo que tem aqui dentro Se for 3 Vai executar tudo que tem aqui dentro Viram que legal? Vocês podem utilizar o if Ou podem utilizar dessa maneira Que também Fica bem legalzinho Tá? E aqui eu posso pegar E colocar um comentário Por exemplo Cadê? O primeiro é Calcular o fatorial Calcular o fatorial O 2 É o que? O 2 é Número Número Primo E o 3 é Divisão Pronto Tá ali Divisão Show de bola Só que aqui pessoal Agora O que vai acontecer? Para cada tipo de ação Eu vou ter uma entrada diferente Então por exemplo Aqui no fatorial Que tipo de entrada eu vou ter? Vou precisar ler apenas um número Número primo Vou precisar apenas ler um número Divisão Vou precisar ler dois números Então eu vou personalizar a entrada de dados Para cada uma dessas operações Só que eu vou criar aqui as minhas variáveis Aqui em cima Então int Vou chamar essa variável de número Ó Chamar aqui de N1 Recebe 0 Vou criar também um int N2 Recebe 0 E só para ficar bem legal N1 vou usar para pegar os dados Quando eu for resolver o problema do fatorial Ou do número primo O N2 Quando for a divisão Agora eu vou criar aqui algumas variáveis Que vão receber os resultados das operações Que eu vou deixar bem Bem transparente aqui Então int Fatorial Vou só colocar É fatorial Vou colocar Recebe 0 E int Resto A nossa divisão Pessoal Olha que legal Nós vamos fazer a operação da divisão Só que eu vou dividir Tá E eu vou pegar o resto E o quociente Entendeu Eu quero pegar os dois valores Então aqui Eu vou criar a variável Quociente Pronto Recebe 0 Então está aqui Beleza Então eu tenho o resto Da divisão E o quociente Que é o resultado Então se eu dividir Dois por dois Qual que é O resto? 0 Qual que é o quociente? 1 Tá ok? Então está aí As variáveis Que eu vou utilizar No meu programinha E aqui no case Agora eu vou fazer a leitura Posso personalizar Para ficar bonitinho Console Ponto Write line Informe Vou colocar Aqui ó Write Informe Um Número Pronto Beleza? E aqui dois pontos E a pessoa Vai informar O valorzinho E eu vou ler esse valor Então N1 Recebe O Convert Ponto Read line Já tenho A entrada De dados Para o fatorial É só isso E para O número primo É a mesma coisa Só preciso de um número Não é? Posso pegar ali Copiar e colar Tá aqui ó Beleza? Se eu quiser Eu posso até fazer isso aqui Que nem ele colocou Ó A quebra dentro do Do case Ó Já colocado na frente Fica até mais bonitinho Assim Vamos deixar do jeito Que ele colocou E na divisão Ó Na divisão Agora mudou Eu vou precisar fazer A leitura de quantos números? De dois Né? Deixa eu tirar esse break aqui Que não precisa dele Então informe O Primeiro número Então Primeiro número aqui Que o usuário vai ter que informar Li o primeiro número E agora O usuário vai ter que informar O segundo número Que eu vou guardar Na variável N2 Pronto Então Implementei a minha Entrada de dados Para todos os problemas Ó Tá aqui Ó Ah Quando for A questão do Verificar se o número Qual que é o primeiro aqui? Calcular o futuro De um número Tá aqui Ó Ah Se o número é primo Tá aqui Divisão de dois números Tá aqui Então Aqui ainda eu posso fazer o que? Eu posso melhorar Né? Em vez de colocar Informe o primeiro número Informe o segundo número Pô Puxa vida Informe o Vamos apagar aqui Ó Dividendo Dividendo Ó Dividendo E aqui Informe o Divisor Divisor Pronto Ficou bem mais bonitinho Ó Beleza? Então eu já tenho toda a entrada de dados que eu preciso para elaborar o meu algoritmo aqui Tá? Então qual que nós vamos resolver primeiro? Nós vamos implementar aqui pessoal Primeiro de tudo vai ser o que? Calcular o fatorial de um número Beleza? Como que eu calculo o fatorial de um número? Então primeiramente vou implementar essa resolução Em uma função Nosso objetivo é aprender função aqui ó Nós estamos aprendendo um monte de coisa Então eu vou criar uma função Eu não criei a função exibir número Eu vou criar outra função aqui ó Estetic Int Então ela vai me devolver o número inteiro ó Fatorial Fatorial Então eu vou determinar o fatorial de um número Pronto E como que eu determino o fatorial de um número? Basicamente pessoal Vamos pegar o 4 aqui Eu vou multiplicar o 4 Por 3 Por 2 E por 1 Então eu faço o que? Eu faço a multiplicação do número que a pessoa informou Até o número 1 Pronto Eu vou determinar o fatorial Desse número Beleza? E aí aqui nós vamos criar uma variável ó Int Fet Recebe 0 Qual que é o fatorial do número? Tá aqui Beleza? E aí O que que nós vamos fazer? Nós vamos tentar elaborar essa Esse algoritmo aqui Olha só Quer ver que eu vou passar vergonha? Já fiz isso um monte de vezes E capaz que eu esqueço ainda Para eu calcular o fatorial Eu não tenho que realizar essa operação Então eu tenho que usar O que? Um Um laço de repetição Então eu vou usar o for Para for Para o for Eu atribuo I Vai ser o que? Vai ser o número que a pessoa quer calcular o fatorial E aí peraí Onde está o número desse Que a pessoa quer calcular o fatorial? Eu posso passar aqui ó Int Fet Tá aqui ó Fatorial Beleza? Então Esse cara vai receber O fatorial E aí Olha que legal Eu já não vou Já não vou precisar dessa variável Porque ela já está vindo ali Como parâmetro Para o meu fatorial funcionar Eu recebo um número Ó Que eu guardo na variável Fet Só que aqui não vai ser fet né Vai ser Número Eu recebo um número Que o fatorial é o resultado Vai ficar bonitinho né Eu recebo um número E esse número eu vou usar aqui E aí eu vou fazer o que aqui ó Número menos um Por quê? Ó Pra calcular o fatorial de número Eu não tenho que multiplicar esse número Por 3 E depois o resultado por 2 E depois o resultado por 1 Então aqui Enquanto o i for Maior Que 1 Eu faço o que? Eu decremento o i Beleza? Eu estou fazendo o inverso Ao invés de eu Incrementar o i Eu estou Decrementando E detalhe Qualquer Multiplicação por 1 Vai dar o que? Vai dar O mesmo número Correto? Então Não preciso fazer a multiplicação por 1 Por isso que eu coloquei aqui Enquanto o i for maior do que 1 Se chegar em 1 Eu não preciso multiplicar E aí Nós vamos fazer o seguinte ó Aqui Eu vou pegar E vou Executar a seguinte operação Número Vai receber Ele mesmo Vezes i Se eu faço isso Eu não estou multiplicando o 4 Imagina que aqui é o 4 Por 3 Porque o i está valendo 4 Menos 3 Terminou o laço de repetição Voltou Voltou Decrementou o i O i passou a ser 2 Não é? E o número está valendo quanto? 3 vezes 4 12 Vai voltar aqui no laço de repetição 12 Vezes 2 24 E acabou Teoricamente é isso Vira que fácil E eu retorno o que? Return Estou devolvendo a variável Número Opa Return Número Pronto Olha que legal Usei apenas uma variável Para resolver esse problema Então Criei um for Que vai Do número menos 1 Até o 1 Multiplicando O número da entrada Por i No final Eu vou ter o fatorial Muito legal Né? E aí Aqui eu vou fazer o seguinte Fatorial Eu já tenho o número Não tenho? Então Eu vou vir aqui E vou fazer Com que a minha variável Fatorial Receba O que ela vai receber? O valor Que eu calculei Por meio da função Então Fatorial De quanto? De Cadê aqui? De N1 Pronto Opa De N1 Já tenho O valor do meu fatorial Giro que legal Agora eu vou mostrar para o usuário Console Ponto WriteLine O Fatorial De E aqui Ao invés de utilizarmos o mais Pessoal Nós vamos utilizar outra forma de mostrar As mensagens na tela Eu vou usar Esse padrão Aqui Onde eu coloco chaves E o numerozinho dentro Né? O fatorial de É E aqui eu vou colocar 1 E aqui Vírgula O que que é a vírgula? Isso aqui é como se fossem parâmetros Tá? Parâmetros Que eu estou passando para o write Ele vai trocar o zero Pelo primeiro valor que tiver aqui Qual que é o primeiro valor Que está aqui É o N1 Vírgula Qual o segundo valor É o fatorial? Pronto Então Na hora que ele for mostrar Esse texto na tela Ele vai trocar Isso daqui Por N1 E isso daqui Por fatorial Pronto Mostrei o fatorial Para o meu usuário Beleza? Será que vai funcionar? Vamos testar Terminou o switch aqui Switch case Né? Que o pessoal costuma Falar Eu vou fazer o que? Eu vou dar um console Ponto Readline Para ele parar Para eu ver o resultado Vamos testar? Fiquei curioso Olhem na calculadora de vocês E vejam se O fatorial de 4 É 24 Vamos ver o que vai dar Sistema matemático Calcular o fatorial Informe o número 4 O fatorial de 4 É 24 Funcionou Caraca Dei o enter Zerou de novo Mostrou o menu Viram que show de bola? Muito legal Né? Para ficar um pouquinho mais bonito O que nós podemos fazer? Eu não exibi o menu O usuário já viu o menu Eu vou vir aqui E vou fazer o que? Vou dar um console Ponto Clear Vou limpar a tela Limpei a tela O que vai acontecer? Vamos ver aqui Vou vir aqui E vou fazer o seguinte Primeira opção Calcular o fatorial 1 Limpou a tela Informe o número 5 O fatorial de 5 É 120 Pronto Fechou Conseguimos Finalizar a primeira operação Do nosso Projetinho aqui Beleza? O nosso tempo Se estendeu demais Pessoal No nosso próximo encontro Nós vamos fazer o que? Nós vamos Continuar implementando Esse algoritmo Tá? Nós vamos implementar aqui A função Que calcula Ou melhor Que verifica Se o número É primo ou não E também fazer o divisor E fica isso como tarefa Tá? Então vocês podem falar Pô puxa vida Eu vou tentar Implementar aqui agora Ó A função Função Número Primo Função Da divisão Vou tentar aqui Conseguiu? Nos mandem Nos marquem Postem nas suas redes sociais Nos marquem Para nós visualizarmos E ver o desenvolvimento De vocês Como anda Tá ok? Então pessoal Um grande abraço E até o nosso próximo encontro E até o próximo encontro